Lembrei do dia da tragédia Chorei cada lágrima por ela E eu perguntei, meu Deus do céu, que dor é essa? Logo eu que matava e morria por ela Moção, tu me deixou falando Partiu, acionei o segundo plano E que mané de ficar em casa chorando E eu tô vivendo a cada dia do ano Mundão, girou a cada instante E o dom, brilhou que nem diamante E o sofrimento da relação me mostrou Que hoje em dia ninguém morre por amor Bailão é o melhor que tá tendo Não chora não, é vivendo e aprendendo E o copão, gata, tá puro venendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo Bailão é o melhor que tá tendo Não chora não, é vivendo e aprendendo E o copão, gata, tá puro venendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo Moção, tu me deixou falando Partiu, acionei o segundo plano E que mané de ficar em casa chorando E eu tô vivendo a cada dia do ano Mundão, girou a cada instante E o dom, brilhou que nem diamante E o sofrimento da relação me mostrou Que hoje em dia ninguém morre por amor Bailão é o melhor que tá tendo Não chora não, é vivendo e aprendendo E o copão, gata, tá puro venendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo Bailão é o melhor que tá tendo Não chora não, é vivendo e aprendendo E o copão, gata, tá puro venendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo Enquanto eu tô curtindo, tu tá se fudendo E o copão, gata, tá puro venendo